E aí galerinha da Talk To Me, beleza? After all, afinal, depois de tudo, no final das contas, olha que legal os exemplos We've decided not to travel after all, nós decidimos em não viajar depois de tudo, no final das contas I can stay up late tonight, after all, there's no school tomorrow Eu posso ficar acordado até tarde hoje à noite, afinal de contas, amanhã não tem escola It looks like Tom will go to law school after all Parece que o Tom irá estudar direito, afinal das contas Beleza, garotinho? Beleza, garotinho? Aqueles que me de sempre, marca um amigo, dá uma curtida Não esquece de deixar exemplos nos comentários e ir lá no link, clicar no link da bio para você dar uma olhadinha no site Pegar o áudio e também as traduções Beleza? Fui! Pessoal, estou passando aqui para avisar que do dia 18 de fevereiro ao dia 24 de fevereiro Vai acontecer o Workshop da Semana do Inglês com o Método Europeu Uma semana onde eu vou enviar para vocês vídeos e aulas gratuitas Mostrando como funciona o método europeu, o método que eu uso no meu curso E vou mostrar para vocês que com o Método Europeu você consegue adquirir um conteúdo de inglês em apenas 5 meses Coisas que você demoraria aí no mínimo 5 anos ou até mais em escolas tradicionais E para participar é fácil, é só você clicar no link da descrição desse vídeo que você já vai estar participando Ok? E um outro recadinho é que do dia 20, no dia 20 de fevereiro, anote aí Eu vou dar uma aula ao vivo mostrando para vocês como aprender 500 palavras em inglês em apenas 10 minutos Combinado? A gente se vê lá então Clica no link Fui! Pum!